Nesta visão, sente o grave que vai começar a confusão Foco na batida, não esquece do carão, não E divinamente vem descendo até o chão, 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 chão Sensualiza, cai na vida, atrepida, vai bandida Quando mexe o mundo, enlouquece com o tempo Quando mexe o mundo, enlouquece com sensualiza Cai na pista, atrepida, vai bandida Quando mexe o mundo, enlouquece com o tempo Quando mexe o mundo, enlouquece com o tempo Fica no meu, você jogando sujo, vai! Fica no meu, você jogando sujo na canção Fica agora, já tá liberada a seleção